Gente seguinte, mais um vídeo sobre Now United Isso mesmo Cristina, mais um vídeo reagindo ao pessoal do Now United Como vocês sabem, desde o ano passado eu estou conhecendo o pessoal Então estou fazendo pequenas reações de cada integrante antes Para depois reagir mais sobre o grupo como um todo E nada melhor do que ir no Instagram de cada um Para poder conhecer um pouquinho a individualidade deles antes de um grupo Eu já conheci o Bailey, a Annie e a Diara e são três que eu amo Foram os primeiros que eu identifiquei e por isso que eu resolvi fazer logo assim um react deles três Mas agora eu vou fazer react de outros membros, os que mais comentaram Hoje vai ser sobre a Jolene Jolene, 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 Jolene É uma voz, né gente? Olha, tem uma voz É sensacional O Josh e o Lama Eu devo estar falando, pronunciando o nome de algum deles errado Porque eu sempre erro tudo Então por favor já me corri se eu estiver pronunciando o nome de algum errado Agora a gente vai falar sobre a Jolene Vamos entrar no Instagram dela? Vou entrar no Instagram dela agora Bom, vamos lá, deixa eu pesquisar aqui Jolene, ó, Jolene Eu não sei se, eu acho que é esse o nome, gente Jolene, né? Ela é linda Já sei, já lembrei de quem é Ó, eu vou até seguir logo Porque eu não estou seguindo eles ainda não Tá? Eu estou seguindo Conforme eu vou reagindo, eu vou seguindo Vamos ver aqui Olha, será que tem ela cantando? Aqui é o que? Ah, ela é de TikTok, né? Gente, ela é linda Ó Ela é de onde, gente? Cada uma é de um país, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma coisa Acho que não tem dizendo não Tem essa bandeira aqui, mas eu não faço a mínima Geografia Por que está chorando, Geografia? Ó, gente, ela é muito linda Olha E ela tem umas sardas, né? Muito fofo Olha E esse olho Meu Deus do céu Vam, vão, vão A legenda Olha Mostrando aí, ó Não sei nem quantos anos Quantos anos ela tem? Deve ter uns 17, né? 18 Mais ou menos a idade de cada um Do pessoal da banda Pelo menos pelo que eu vi Ai, gente, ela é muito fofo Olha que linda Bem call girl Ó, ela com Alguma integrante aqui Deixa eu ver, ó Essa aqui ela dançando Vão me dançando, olha Você quer? Ó Se deram que o carro, menina Olha, o carro ali atrás Se já, se já troca lá Eu mato você Olha, linda dançando Será que tem ela cantando? O pessoal me disse isso É, pra eu ficar ligado Porque eu reagi A alguns personagens Alguns integrantes cantando E alguns me disseram Luiz, nem todos cantam assim Né? Alguns apenas dançam e tal Não sei se é o caso dela Ah, ela faz um tiktok massa Gente, ó Eu não tenho textura pra fazer tiktok, gente Deixa eu ver Olha, ela no clipe do Harry Gente, ela tá no clipe do Harry Meu Deus Jolene Você teve essa sorte De estar no clipe do senhor Harry fucking style Gente, isso do céu Como é que curte isso aqui 300 vezes Nossa, já zerou a vida Cadê? Que ele são? Já zerou a vida Tá Jolene Ela é muito fofa Ela é muito fofinha Muito fofa Muito fofa Não sei se tem vídeo dela cantando Deixa eu ver Mas tem vários dela dançando Então eu acho que ela é mais A parte da coreografia do grupo e tal Olha Olha, gente Eu me corto todo Deixa eu só curtir Eu realmente acho que não tem nenhum dela cantando Mas assim, ó Super linda Carismática Esses tiktoks dela são incríveis E pô, ainda fez vídeo com o Harry Styles, né? Ó Deixa eu ver se é aqui E ela é mais doidinha Amor Quem é essa? Gente, a outra Acho que é Sabina o nome que tem ali Marcado Enfim Essa foi a Jolene Amei Inclusive eu até sigo esse central Jolene Brasil Eles são incríveis Eles postam sempre as coisinhas dela Olha E aí eu sempre acabo vendo ela na minha timeline No Instagram Mas assim, eu não sabia de fato quem era Agora eu sei É Que é A Jolene Do Night Night Maravilhosa, gente Vamos pra quem agora? Josh Josh Ai meu Deus Josh Ai, como é que eu vou saber Quem é o Josh Night Night? Esse aqui Josh A gente teve umas tretas ali Com o Josh No final do ano passado Deixa eu seguir ele aqui Pra quem não viu o vídeo Foi eu falando ali Da coisa meio machista Que ele postou Depois acho que ele pediu desculpas Já e tal Muita gente não entendeu O vídeo que eu fiz Eu não tava falando Que ele é um machista Esfroto Nem nada Mas eu estava comentando O que é que aconteceu Não foi uma atitude Muito legal dele E assim As pessoas As pessoas do fandom Me disseram Que não é a primeira vez E tal Eu como tô conhecendo Ainda eles Então não posso Dizer com toda A firmeza As coisas Mas Pela aquela atitude Ali Pela aquele post Que ele fez Eu achei meio Sem noção Mas Assim Ele pediu desculpa Vamos tentar Passar por isso Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nos vídeos dele Ai não Não E o homem do Justin Desculpa Mas eu vou ver Nada contra Mas ó Vamos falar de beleza De beleza Ele é lindo De beleza Ele está Ok Tá Obrigado Meninos Foram colírios Aí Já estava no Brasil Só no funk Ó gente Ele canta em português Ó ele E a Anne Ó Vou curtir Maravilhoso Ele é bem bonito Ele é de onde? Tem bandeira aqui Para de colocar bandeiras Coloque o país Mas eu não sei Deve ser o que? Canadá Ah é Canadá Isso aqui Tenho certeza Eu acho Do Canadá Olha Mais um leitinho Canadense Ó ele tem sardas Também Fofo Olha Modelo Nas horas vagas Ó Bem sua cara Eu vou recolar Bem nas Por que choras? Hum Anitta e Babu Vittar Por que choras? Amadas Olha Olha Viajado Né? Tá aí Na torre Deixa Olha Sem camisa Acho Acho chique Acho digno Deixa eu ver Esse vídeo aqui Ó Ele dançando Ó Olha Ah gente Eu sonho Dançar assim Dança muito Tem cantando? Tem cantando? Ou ele também Não canta tanto Na banda No grupo Dançar e dança Super bem Gente Olha Nossa senhora I don't wanna be friends Também Não quero não Amado Ó Aqui parece que tá cantando Ó Aqui já é Algum clipe Né? Stupid Cine Love Ele começa cantando Ah gente Eu quero ver se tem Alguma dele cantando Ao vivo Né? Tipo Assim no Instagram Tem muito dele dançando E mostrando O corpete A gente gosta disso também A gente gosta disso Mas eu quero ver se tem Ó Segui Segui O Lamar Ele é de que lugar? Olha Acho que é Inglaterra Né? Gente Não tô tão burro Em termos de Ai o Lamar é lindo Gente Olha Olha o olho Tipo Eu sei disso Amado Foi muito isso Eu sei que eu sou maravilhoso Desculpa aí Ai Lamar Conte comigo pra tudo Ó A central de Olim tá aqui Ó Mício somante Lindos Tá vendo? Apoiando o Lamar também Olha Deixa eu ver aqui Gente Ele é muito Eu vou até tirar a print Dessa foto Vou tirar a print aqui Porque é preciso Gente Assim Só pro Sabe Vai que ele apaga E eu perco essa imagem Né? Ele com a Anne Conte comigo pra tu Gente A Anne é muito perfeita Gente Amo muito A Anne Ó Ele com Aqui é quem? Aqui também é da banda Né? Noah Não reagia ainda o Noah Depois a gente reage Ai gente Olha o Lamar Tem ele cantando E dançando Deixa eu ver aqui Olha Esse da garrafa Amei gente Ó Ele cantando Vamos ver Ó Amo Amo Amei gente Ó O vai do Thialon É Lamar 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 Canta Assim ó No meu pé do ouvido Já era pra mim Minha vida Olha Ele aí curtindo Jet Skis Viajado Amei Voz perfeita Tem ele dançando Ai ele com o Mickey Ai ele com o Mickey Gente Olha que fofo Ai Amo o Mickey Não sei se você tem Algum dele dançando Aqui Ó Deve ser ele com o pessoal Ó Dreams Come To Ai gente Eu acho que eu já ouvi essa música Né Nas minhas regras Ah É ele que ganhou essa parte Entendi agora É ele que ganhou essa parte Perfeito gente Deixa eu ver Esse vídeo aqui Ele dançando Ah não Ele vai dançando Ele vai fazendo Papagaiadas Maravilhoso Olha Lamar O que é isso Mago Vou mentir Vou dizer que não Não vou dizer que não Ó Ele está dançando Ele dançando Dançarino Deixa eu baixar um pouquinho Dançarino Cantor Viajado Olha o Bailey Gente O Bailey também Eu amo o Bailey Gente Tem como Ai ó Será que é um shipper Dos dois Já estou shippando Desculpa Tá Mas assim My fault Já estou shippando Amei Lamar Amei Lamar Voz perfeita Carisma Dedicação Perfeita Defeitos Não achei Infelizmente Daqui Da Jolene Josh Lamar Eu acho que O que eu mais gostei Foi o Lamar Jamar Não sei como é que se fala O nome dele E a Jolene Eu não sei se eu ainda estou com O rancinho do Josh Eu achei o Josh Ele dança demais Nossa senhora Mas assim Pelo Instagram Aqui Crush Aí é mais No Lamar E a Jolene É muito fofa Gente Muito fofa Mas agora Eu quero saber de vocês Quem que vocês querem Que eu faça a reação Aqui do Instagram Já fiz Da Anne Do Bailey Já fiz Da Diara Já fiz Do Lamar Josh E da Jolene E agora Quem que vocês querem Que eu faça a reação Comenta aí embaixo Não se esquece De se inscrever Se você está gostando Aqui dos vídeos Sobre o Naginari A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Tchau